O tema para este ano será os Jardins do Papai Noel, mais uma vez de autoria do artista plástico Marcelo Abuchala e do arquiteto Alê de Ribeiro, destacando os Jardins da Cidade. Fazendo com a população redescubra os seus jardins, tá? É uma preocupação de levar a pessoa, ver as suas flores, ver as suas cores, e de dia isso aparece, de noite isso aparece. Então eu acho legal a gente trabalhar com esse tema. O projeto contemplará a área central e alguns bairros. O orçamento está previsto em 900 mil reais e mantém a tradição natalina da cidade, agregando turistas e movimentando os setores da economia, cultura e turismo, como uma estratégia em meio à crise financeira. Além, lógico, de trabalhar para que a gente tenha um Natal lindo, maravilhoso, e o Poços Caldenses também aproveita muito esse Natal bonito de Poços Caldas, mas a gente está trabalhando para que o Natal também seja um antídoto contra a crise. Porque é um momento da gente poder realmente arrecadar mais, da gente poder gerar emprego, geram muitos empregos em época de Natal, e para que as pessoas tenham mais oportunidades. O edital para as apresentações artísticas já está aberto e segue até o dia 26 deste mês. Será realizado o Festival de Presépios, com corais e teatros, incentivando os artistas locais. É muito bacana, é uma ideia baseada em cidades da Europa, principalmente do sul da Itália, no qual os presépios têm formato original, formato humano, e a questão artística no sentido da criação. Provavelmente teremos presépios aí abordando a Sagrada Família, mas presépios de arte barroca, presépios com linguagem de folia de reis, então toda uma simbologia, um processo bem interessante, bem criativo. Tenho certeza que a população e os turistas irão gostar muito, e principalmente dentro da política de valorização dos nossos artistas de Poços.